Eita novinha, rica danada, rebolando a rapa dando bumbum dada Eita novinha, rica danada, rebolando a rapa dando bumbum dada Novinha tarada tá muito abusada, doudinha pra quebra no colo do pai Cai, 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 senta no colo do pai Cai, 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 senta no colo do pai Cê tá no colo do pai Cê tá no colo do pai Alô André, vale o pancadinha Eita novinha Novinha tarada tá muito abusada Doudinha pra quebra no colo do pai Cai, 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 cai Senta no colo do pai Cai, 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 cai O cai, cai, cai Senta no colo do pai Cai, 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 cai Cai, cai, cai Senta no colo do pai Cai, 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 cai Cai, cai, cai O cê tá no colo do pai Tchau, tchau. De bobeira na quebrada e a novinha meio pirraçar Vou lançar minha pegada, eu quero ver se tu vai mandar De shortinho bem curtinho, não precisa nem malhar Rala esse rabetão e se prepara pra quicar Ela quer que, ela quer quicar Vou mandar mais uma vez e se prepara pra sentar Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, tá? Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, tá? Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, vai, vai É o fluxo, viu, neguinha? Chegou, viu, papai? De bobeira na quebrada e a novinha meio pirraçar Vou lançar minha pegada, eu quero ver se tu vai mandar De shortinho bem curtinho, não precisa nem malhar Rala esse rabetão e se prepara pra quicar Ela quer quicar Ela quer que, ela quer que, ela quer que, ela quer quicar Vou mandar mais uma vez e se prepara pra sentar Ela quer cem, 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 tá? Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, tá? Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, tá? Ela quer cem, ela quer cem, ela quer cem, vai, vai Sola mais do pitch, ei! É o fluxo, neguinha! Chegou, viu, papai? Hoje eu não tô bom, vou só rabumbão Joga tudo, então chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, 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 senta Senta a rabitânia, vai, fica rapidilda Vai, senta a rabitânia, vai Fica rapidilda Vai, senta a rabitânia, vai Fica rapidilda Vai, senta a rabitânia, vai Fica rapidilda Rrrraou Hoje eu não tô bom Ouça rabundão, joga tudo em Chama aquela amiga que representa e se concentra Vou senta, 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 senta Vou senta, 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 senta Vai, câmera lenta, tá, tá, tá Ô, menina louca, vou chamando essas amigas Vai, senta, rabitana, vai, fica a rabitana Vai, senta, rabitana, vai, fica a rabitana Vai, senta, rabitana, vai, senta, rabitana Só lá, pitivo Música É hoje lá em casa uma festa vai rolar Convidei minha galera o clima vai esquentar A novinha de sainha convidando as amiguinha Aproveita e vão no chão e sarrando sem parar As novinha vão no chão e sarrando sem parar O sarra, 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 separa As novinhas vão no chão e sarrando sem parar Só o Lapite, misera É hoje lá em casa, uma festa vai rolar Convidei minha galera, o clima vai esquentar A novinha de sainha, convidando as amiguinha Aproveito e vou no chão e sarrando sem parar Sarra, 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 sem parar Sarra, 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 sem parar Sarra, 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 sem parar As novinhas vão no chão e sarrando sem parar O sarra, 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 sem parar Sarra, 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 sem parar Sarra, 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 sem parar As novinhas vão no chão e sarrando sem parar Solapit Miserável Essa mina tatarada Ela quer me levar pra casa Me encantou com seu olhar Com a cara de apaixonada Ela disse que paixão que nada Que essas mina é turbinada Num hotel elas que mandam Pede amor Vai novinha, vem que vem Vem que vem que vem que Ana pega e vem com a bunda Bruna pega e vem com a bunda Carla pega e vem com a bunda Bunda Ana pega e vem com a bunda Bruna pega e vem com a bunda Carla pega e vem com a bunda Bunda Na frente do caridão Ela se joga com o bumbum Se joga com o bumbum Cê joga com o bumbum Cê joga com o bumbum 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 Vai Olha, cê joga com o bumbum Cê joga com o bumbum Vai Vai É só tu pedir Que eu lhe boto Só tu pedi que eu lhe boto É um Flips Essa mina tá tarada, ela quer me levar pra casa Me encantou com seu olhar, com a cara de apaixonada Ela disse que paixão que nada, que essas minas é turbinada No motel ela pode anotar pra na cama Vai novinha, vem que vem, vem que vem, vem que vem Ana pega e vem com a bunda, Bruna pega e vem com a bunda Carla pega e vem com a bunda, bunda Ana pega e vem com a bunda, Bruna pega e vem com a bunda Carla pega e vem com a bunda, bunda Na frente do paredão ela se joga com bumbum Solta o pedido e eu lhe boto Boto, 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 boto Solta o pedido e eu lhe boto Boto, 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 boto Solta o pedido e eu lhe boto Alô Lib, espaço L&T estourado É o Flux Alô meu parceiro cacique Estourado do negão Ela saiu de casa Sua mãe tá preocupada Minha filha onde é que tu tava? Ela manda mensagem Ela manda mensagem Ela manda No quarto tem a suíte No frisco do frigobar Paredão da casa Aumenta o grave e vai tocar Senta no grave, senta no grave Toma, 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 toma E toque toma Toma, toma, toma Senta no grave, senta no grave Toma, 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 toma Vai! E toque toma, senta no grave Vai novinha Toma, 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 toma Senta no grave, senta no grave Senta no grave Fábio A S no PJ É o fluxo novinhas, chegou pra estourar no paredão viu Alô mil, espanca no paredão aí negão É a estrada mais ousada de vitória da conquista Ela saiu de casa, sua mãe tá preocupada Minha filha, aonde é que cê tava? Ela manda mensagem, ela manda mensagem No quarto tem a suíte, no fresco, no frigo é o bar No paredão da casa, o metro grave pra tocar Senta no grave, senta no grave Toma, 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 vai E toca e toma, toma, toma Senta no grave, senta no grave, vai Toma, 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 toma Vai, e senta no grave Toma, toma, e toca e toma Toma, toma, toma Tu fousa aqui, tu toma, toma Toma, toma novinha, puxa a BJ É o fluxo agora Alô, parei, deu granada Tamo junto, viu parceiro Alô, parceiro Cauí Lota pancada, empurra papai A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar Eita que mina maluca Eita que mina maluca Eita que mina maluca Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita É só tequila com limão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Ela desce o popô no chão Combinação perfeita É só tequila com limão Eita que mina maluca Eita que mina maluca Eita que mina maluca Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita É só tequila com limão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita É só tequila Sequência de bunda mexendo Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita É só tequila com limão Só lá pute-pum O novinho, e de novinho só tem no O novinho, e de novinho só tem no Qual que é o cara, igual que é o cara que te gol E assim ó, mão no joelho e para Sentando pau de quebrada vai Mão no joelho e para Sentando pau de quebrada vai Mão no joelho e para Sentando pau de quebrada vai Chegou viu novinha, é o fluxo negona Chegou pra brocar nos paredão Só lá é mais um pitch, ei Alô, Lipe, L&P, estourado do legão Ô novinho, e de novinho só tem nome Ô novinho, e de novinho só tem nome Qual que é o cara, e qual que é o cara que te vou Qual que é o cara, e assim ó, vai, vai Eu disse, mão no joelho e para, sentando pó de quebrada Vai, mão no joelho e para Eu disse, mão no joelho e para Vai, senta no pau de quebrada Mano no joelho e para Sentando pau de quebrada Vai, mano no joelho e para Sentando pau de quebrada Vai, mano no joelho e para Estourou, viu, negona? Chegou, viu, o fluxo Alô, meu parceiro Tigas Estourado, meu pai Tô no brocável, negão Rola mais pro PJ Eu já bolei o pano pra chamar a dança dela Espero que ela me olhe e também quero olhar pra ela Eu já bolei o pano pra chamar a dança dela Espero que ela me olhe e também quero olhar pra ela Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar, vou passar o quê? Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe também, quero olhar pra ela Eu vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar, quero ver o que? Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe também, quero olhar pra ela Só lá contigo Eu já bolei um plano pra chamar a atenção dela Quero que ela me olhe também, quero olhar pra ela Eu já bolei um plano pra chamar a atenção dela Quero que ela me olhe também, quero olhar Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar, quero ver, quero ver, vem, vem Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela Vou passar, vou passar, vou passar, empurra Alô, Lipe no parceiro Legenda por Sônia Ruberti